O Papa Francisco quis começar este dia de sábado com um momento muito comovente ao visitar uma instituição que acolhe crianças cegas e portadoras de deficiência. Uma instituição fundada por uma religiosa, quem se chamam Madre Teresa da Hungria, uma vez que acolhe aqueles que mais sofrem e que misteriosamente criaram um momento comovente de receção ao Papa Francisco com um recital onde foram os grandes protagonistas, estes utentes que cantaram e tocaram para Francisco, que no final agradeceu a receção e que sobretudo lembrou que é fundamental enfrentar a realidade, saber enfrentar a realidade é evangelho puro.